E aí galera do YouTube que fala é o Heocard e eu estarei trazendo para vocês galera mais um vídeo aqui no canal e hoje galera Eu tenho uma notícia triste demais para vocês Eu tenho uma notícia triste demais para vocês Nosso outro mundo crashou O K1L começou a ver ir atrás dos blocos Crashou o mundo, literalmente crashou Não dava para jogar naquele mundo Os blocos estão invisíveis Nem olha para mim Nem olha para mim K1L volta aqui K1L Volta aqui K1L Volta aqui K1L Cara se inscreve no canal Vamos ter que fazer reiniciação desde o início Quer dizer não, eu tenho uma ideia K1L K1L Da liga K1L Bom vamos pegar o normal é o básico do minecraft nossa eu sou muito olha galera segunda e quinta e sábado quem vai ter minecraft é claro que eu eu não falo pra ele eu esqueci tudo não calma, eu já volto onde que a gente começou a gravar? vamos naquele lugar que a gente começou a gravar eu sei mas toda galera eu acho que as galeras sabem dia né é ah acabei de estar a catumba que a gente achou peraí 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 cara depois faz a gente subir fica aí eu vou pegar deixa que eu pego eu quero pegar eu quero pegar não teleporta agora não teleporta agora é assim que dá o poder com ele não pode não tá 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 bom peraí eu tô ganhando tudo é mesmo a gente tá compartilhando em tela eu vou passar na casa aqui oi 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 já começamos bem né achamos diamantes achamos daimons depois o teleporte pra mim não tem como achei diamantes ai é verdade será que é contra fogo de novo negócio aqui chato que coisa aqui proteção contra explosão que louco julgamento 3 afiação 1 parece acho que sim ruina dos nossa tem um livro muito forte aqui tem ruina dos artropodes ó chamou ouro 4 ouros oi oi cara tu não tá fazendo o que eu acho que tu tá fazendo eu tô fazendo cara não teleporta agora que eu tô com muito bloco já dá pra subir ficar de boa entendeu eu só fiz uma picareta se eu quero mais se eu vou precisar sou eu que vou minerar se eu quero você eu sou minerar é profícia é é bem que quando eu vou pra baixo é é mas também usamos aquele negócio lá de camada aham 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 o que até o Não pode, cara. Não, não tem graça. Óbvio, cara. Hoje em dia. É, mas nós temos que ser envolvidos. Vamos voltar pra ela das cavernas. Tu não vai gritar. Ai, ufa. Ainda bem que eu tinha errei. Fica aí. Pega as coisas. Eu já peguei. Tudo. Cara, se tu achar um cavalo aí no pão... Vai na vila. Vai na vila e pega pão. Ó, pressão. Olha o tamanho. Que proteção contra explosão. Olha só, vou ler de novo. São com a explosão, ruínas dos artrópodes. Tem dois encantamentos só nesse livro. Cara, o que você não sabe? Não sabe. Cara, achei uma cavana. Outra. Nossa, eu suri aqui. Acho que não é a mesma que... Nossa, é uma caratéria isso daqui. Que se tem rio desse... Tu tá aqui? É, mas vai lá no vila. Tá bom. Vou pegar... Vou pegar a mega fornalha. Vou pegar a mega fornalha. Não, pra gente fazer pão mesmo. Eu tô com fome. Eu quero pegar pão como... Achei uma tumba. Ah, tá. Tu tá na outra, cara. Essa daqui, ó. Que eu tô. Tu tá na outra, lá embaixo. Essa daqui é outra. Essa daqui é outra. Não, não tá assim. Não tá, cara. Tu tá lá na outra. Tá. Tu tá lá na outra, cara. Tem duas. Menor para mim. Sim. Não, procura ela noé. Aura vai não. Ah, olha aqui ó. Olha aqui ó. Eu tô na nova, minha filha. Não, cara. Isso aqui, ó. Tá vendo aqui ó. Tá vendo? Olha aqui porra. Olha aqui porra. Olha aqui porra. Onde é? Oi, porra. Aquela lá é outra. Ah. Mas você vem na outra minha mãe? O que eu te mandei fazer? Roubar a cama do... O gato saiu que lhe muda com esse do mundo. Não, 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 não. Cara, eu acho que eu achei a casa do... Eu sei, eu sei o que aqui. Vou pegar, sabe o que? Vou pegar a cama do pratinho. Isso aqui, ó. Isso é muito importante. Que é uma das novas versões. Roubar a casa todos os vivos. A gente vai morar aqui ou em outra casa? Então, faz uma casa para o nosso bebê. É quase. O que é muito bom, esse cara. É muito bom, né? Como ele vê na escola? Parece que ele faz uma coisa rara de pegar. O que eu peguei? O que é isso? É o bucho seco. Ah, você já fez assim. Já pensou? Não, eu canto assim. Aí aparece... Eu não tenho nada. Certo? Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Uma cama para mim viajar. E para mim? Pratinada. Vou aduminantar. Eu não quero. Não, não preciso. Não quero. Eu vou pegar uma cama aqui. Não, não, não preciso. Vou roubar uma cama aqui. Vai tomar as pedras. Vou mostrar o que não sei. Ah, tá no saco. Cara, que que lindo. Olha o design das casas. É um tipo de troco. É um trocinho, cara. Uma que é um... Ai, que tá. Achei outra cama belíssima. Pô, vou soltar as duas camas. É que lindo. Pô, que eu dei a impressão do paraíso vivo aí. Ninguém mais dorme. É uma gata. Olha ali. Eu peguei uma cama só. Chamada só. Oh, tá no entanto. Eu sei o cara. Uma legenda minha aqui na vida. Não sei o cara. Sério? Dorme aí, então. Não, não vou dormir. Cara, então. Vem pra cá. Não dá dia. Não, tá mais. Pra mim, tá. Não dá dia. Eu tô esquecendo. Calma. Calma, vamos fazer uma casa de areia. Então, depois atacar uma coisa aqui, né? Pra mim. Saca aqui, eu tô... Ah, eu vou te passar por mim. Não sei onde é que tu tá com o seu IPP. Aqui, ó. Ah, tá. Não. Eu vou pegar dois itens. Eu vou pegar uma cama. Vamos pegar uma cama. Pera aí. Pegue uma cama. Ok, agora é a hora do teleporte. E eu esqueci de ativar aqui o Keep Inventory True. Consegui com o tempo. Ah, inglês perfeito. Licença. Pera aí. Cuidado. Ai, tô pensando em pegar ninguém. Pegou o que mais, meu? Além do negócio. O que que você fez? Hum... Putinha. Eu não sabia. Tá, Karen. Como é que eu subo aqui? Subindo? Não. Não. Subir? Me leva junto. Ai, eu apertei o botão errado. Coitada. Vou te matar. Não sei como, mas com dois blocos de bota. Nossa. Ah, vou quebrar todas as blocos aqui pra ver pra poder subir também. Tu pegou a mega fumária? Não. Vamos dormir agora. Ah, beleza. Eu peguei aqui. Só tô com quatro. Ai, ai. Cara, eu subi seu mesmo buraco. Hora que... Tá bom, vamos dormir então, né? Não, mas... Eu já dormi, mas como é que eu tô falando? Ih, eu não quis ir dormir. Dormi. É melhor você dormir. Ai, que quentinho. Não, o papão te pega. Ai, tá bem quentinho com a minha caminha. Já é dia, cara. Outro dia. Trabalho. Ai, tu cai, né? Tô acorda caindo. Oh, nem fala isso. Achei ferro. Tô acorda bem foda que eu tenho um aqui picareta. Sai, cara. Sai, não. Vai subindo, vai subindo que eu só vou operar. Só vou pegar... Pega os teus blocos. Pega outra coisa. Sem picareta. Sem picareta é difícil, sabia? Eu vou atacar. Calma. Daí. Quem que é? Só o que falta de tacar errado. Só o que tá me faltando de tacar errado. Vou atacar desse lado aqui. Tá bom. Ataquei. Cai no chão. Eu tô vendo daqui. Eu te odeio. Pegou? Como eu te odeio? Tu vai se ver quando eu chegar e ensina. Um dia eu chego. Um dia. Eu acho que eu chego aí antes de tudo. Vamos ver. Tá com a cara de pedra. Fazendo a escadinha. Sério? Não. Tá bom. Querida fazer a escadinha, né? Eu confesso. Mas tipo, né, cara? Chegou a hora de todo homem fazendo a escadinha. Tá ligado? Dois dias. Pra ser comigo. Só um dia. É o meu primeiro dia do Minecraft. Sabe o que aconteceu comigo? Que? Mulher. Eu morri por uma areia. Eu não sabia disso, não, galera. Eu não sabia disso, nada disso. Nada disso. Ele nunca me contou que ele morreu pra uma areia. Tá ficando ignói. Ai, 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 cara. Eu tô com três golpes. Cara, eu tô com risco. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Olha, foi essa areia no ouvido que tá caindo. Agora, deixa eu pegar um braço de mim também. Sabe? Cara, eu quero ver pra tu subir. Cara, é muito fácil. Tá vendo? Tu pega um braço e talho. Dá-lhe. Cara, eu tô subindo. Espera. Espera aí o primeiro. Espera aí. Tá vendo? Deu. Ok. Eu sei que eu gosto de nós mais mentiras do Minecraft. Olha. O que é que é aquilo? Um coelhinho. Coelhinho? Coelhinho. São normais no deserto. Eles morrem. Ficou assim. Ai, que matou. Eu toquei. Vou dar a lenda. Eu até não sei. Eu entendo. Eu vou colocar essa areia aqui no mundo disso. Mas eu consigo escapar sozinho. Tô mal, cara. Onde é que tu tá, cara? Onde é que ele tá, meu filho? Não, me diz. Eu voltei pra cá pegar iron. Eu vi esse iron e falei. Iron Man. Eu ia pegar o Iron Man. Eu fui pegar um de ferro. Porque ele tá quase morrendo aqui. Tá ligado. Essas daí são os fragmentos da... É. Da manopla. De ferro. Galera, comenta aí. Como que eu vou olhar... Vingadores Ultimato? Ultimate Ninja. Tô ligado. Como é que tá aí? Quem? Nossa, caiu todo um. Eu desvendei uma tumba. Eu quase que... Desvendei uma tumba. Tu botou o transporte. Não, eu desvendei a tumba. É uma tumba mesmo. Olha só. Eu quebrei. Não, eu fui quebrar a areia. Não, eu quebrei uma areia. Caiu tudo. Desvendei essa tumba do farol. É tudo farol aqui, cara. Nem areia. Isso. Se eu quebrar essa areia... Se eu quebrar essa areia, Amor, filho. Tomei. Espera aí. Tá bom. Eu tô vindo aqui onde tem mais areia. Vai precisar de carvão? Ô. Que? Vai precisar de carvão? Não. Pô, achei uma saída. Não achei mais. Porque ela quebrou. Tudo bem. Ai, ai. Tô na tumba do farol. Meu Deus, tô morrendo. Tá ligado. Tô tubarando. É? Eu sei o que eu vou fazer. Você vai começar a rir. Eu vou pegar os peixes na patada. Sério? Deixa eu ver. Quero ver isso, cara. Olha o sábio lá. Matei um. Matei um. Cara, tá bom. Eu não falo mais nada. Matei dois. Ô, vai pegando. Vai pegando os peixes aí. Vai pegando os peixes. Olha lá. Ah, galera. Essa é a prática mais fácil de pescar. Ô, vai lá. Vai lá fazer os peixinhos. Vai pegando os peixes. Vai pegando uns 15 aí, cara. Vai pegando uns 15. Pra gente comer baleia ainda. A gente vai ficar baleia. Ah, não. Eu queria sumir isso. Tu tem madeira? Não. Não? Tudo bem. Vai pegando aí. Vai pegando aí, cara. Não. Eu quero mais, cara. Ah, tá. Mas vai pegando aí, cara. Não tô nem. Eu prefiro de peixe. Mas vai pegando aí. Ô, sim. Mais iron. Diamante. Não, não, não. Muito maluco. Eu quero muito diamante. É, cara. É obcego. Ô, olha que lá dali era uma caverna muito antiga dos dragão. Que ficava nessa vila, você viu? Olha aqui a caverna do dragão. Aqui geralmente tem uma caverna. Matum. A caverna é a caverna que é uma caverna. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau E aí, não gole. Ah, ele pulou. Ele matou. Ele matou. Essa é a graça de sorte na história. Olha, meu Deus. Qual era? Meu tênis tá bugando. Trai dente. Meu Deus. Olha o meu traidente muito forte. Olha o meu traidente. Aquele com o trem. Cara, eu cheguei. Cheguei o que foi. Toma. Eu tô chegando em uma forma. Cara, o meu traidente é muito forte. Como tá ligado? Ele matou o meu zumbi com armadura de ouro. Com o trem. Eu tô ligado. Eu tô ligado. Eu tô ligado. É foda. Vai, gole. Mas foi uma boa ideia ter roubado o zumbi com lacis. O gole foi o sete pegando o sol. Não, ele é meu amiguinho. Eu não posso saber que eu não é medo. Eu ganho. Eu ganhei. Eu ganhei. Eu ganhei o meu tom. Ué. Eu tô ganhando essa caixinha. Deu. Eu tô ganhando. Não. Isso aqui. Sai. 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 cara olha esse jeito que eu tô conseguindo a casa eu nem roubei das casas dos vizinhos de pobre eu vou te dar a minha casa caraca eu tô pegando um carvão tudo bem galera tudo bem tudo bem tudo bem cara eu achei mais raio cara eu achei a casa olha que a casa como é que tá ficando cara tá ficando ui o village veio aqui olha eu quero meus blocos eu não vou te dar a minha casa tá me olhando oi 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 Olha aqui a casa. Olha aqui a casa. E ele quer fazer outra. Não, eu não aguento isso. Não, aqui vai ser antes e nós vamos minerar. E o que eu falei? Fala que a gente ia fazer a casa aqui. Lá. Aqui? Quer levar? Aham. Ele viu, né? Tá brincando, né? Os toquinhos... Cara, eu vou ficar sem bloco nesse ritmo. Fazer o baú? Não, na verdade, a questão não é fazer baú. A questão é que eu vou ficar sem bloco pra fazer a casa. Eu vi a marca, né? E a casa tá bonita? Tá bonito, tá chique. Só precisa arrumar umas coisas. Eu vou dar aqui de trabalho, esquentar um peixe. Cara, vem pra cá, teleporta se tu quiser. Acho que tu já vai ver. Ai, que nojo, mãe. Isso é nojo. Alguém mandou tu ir lá pra entrar? Não, acho que ficaria melhor. Ô, empresta o... Sabe como é que é, né? Picareta? Por favor, cara. Me dá a picareta, por favor. Tá, cadê tu? Teleponita, eu quero lá. Não, eu sou eu. Eu sou eu. Tá bom. Vem cá, ó. Tô perto da caverna. Duas duas bolhas. Tá bom. Vem cá. A gente já falou uma coisa pra mim, já falou. Vem cá, cara. Eu só preciso de um pouquinho dela. Eu acho que vai sobrar bastante ainda. Um hit vai sobrar um pouquinho. Aqui, ó. Não, esse cara aqui vai morrer. Não bate nele. Não bate nele. Pra ligar o que acontece, né? Enquanto eu não entre, vai tomar banho. Olha aí, cara. Fica a roupa tudo. 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 Eu já equipei o tipo de inventos. Eu já coloquei no teu. Eu já coloquei, cara. O que que é isso aí? Ah, o cano. Ah, tá. Beleza. Opções. Peraí. Mostrar coordenados. Aqui, ó. É. Obrigado. 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 Não, pera, eu tenho oito, mais um. Tudo bem, eu vou te dar. Tá bom, eu vou lançar um balco que eu tô jogando, eu tô jogando, eu tô jogando. Ou eu faço um balco, ou eu faço uma porta, cara. Pera, ou eu faço uma porta ou eu faço um balco. Eu faço um balco, é muito melhor. Ó, dá pra gente ter três fornalha. Três? Três fornalha. Vou colocar uma coisa pra ficar com o nosso negócio. Sabe o que é que eu vou colocar? Olha aqui. Meu Deus. Vem que eu vou te dar fazendo meu braço. Olha aí. Tá muito fechando. Olha, eu vou colocar um papel. Vem que eu vou te dar. Vem que eu vou colocar. Que legal. Vem que eu tô jogando. Ah, agora eu tô jogando. Não, não. Se liga. Meu Deus, eu vou guardar esse bloco mesmo. Ah, que isso. Eu vou ficar uma coisa, eu vou ficar uma coisa. Eu não vou sair. O que é isso? Mas bom! Cara, eu vou fazendo negócio. Não sabe ciência, né? Eu sei sim, cara. Eu já sou de 5 anos na escola. Tá ligado, né? Eu sou de 6 anos na escola que faço assim. Dê? O que? Ciência. Tá ligado. As cães eu posso guardar aqui, né? Né? Só aquela mega fornalha. Hum, não sei. Traz aqui? Eu não sei. Tá ligado, cara. O primeiro gosto foi... Ah, que me deu aquela corte, né? O que foi isso? Eu fiz uma corte, né? Que bom. Eu fiz uma corte, meu Deus. Eu fiz uma corte, eu não inventava. Eu roubei do grupo. Eu fiz uma corte. Olha que corte maravilhoso. Eu faço mais. Sério que faço essa pedra ainda? Não! Olha só a pedra! Vai ter uma fórmula. Não, duas. Deixou duas. Perfeito. Só porque... Eu fiz uma corte e fez despedida e fica do meu lado. Não! O que é uma lada? Isso aqui tem um... Tá na hora de dormir sempre tem que ficar com o tridente sempre tem que trair dente não sei a única coisa que eu tenho aqui no meu inventário são os pãos e é o tridente é, a única coisa que eu tenho é pão e mais pão e mais peixe olha o seguinte cara, entrou um village aqui ele dormiu na tua cama ficou um gado acordar a aldeia acorda aí ele tá dormindo eu gosto da cardona acorda aí acorda aí acorda eu vou botar aqui acordar a aldeia toma você não vai ver se eu não faço a mavagem você não come do calão eu deitei de novo na tua cama eu vou matar eu vou matar eu vou matar esse village não pode matar tridente, faça o seu trabalho não, eu não faço eu matei aqui mato mesmo agora o arongoli vai vir aqui olha o arongoli agora o arongoli tá na porta ai, tridente olha mesmo, ele não pode me atacar aqui, né então eu vou matar ele mas também aí é mil anos, né pra matar ele meu deus eu matei ele com 3 hit eu matei eu matei agora eu vejo eu volunteers O que é isso? E aí Tem um milhão de coisas aqui, cara. Achei que a noite é um baú. Cara, onde é que vai ter baú nesse negócio? Vamos pra comer, vamos lá, vamos pra proteger. Cara, tem aquelas aranhosas na noite. Eu tô aqui, né? Que já tô aqui, que já tô aqui, que já tô aqui, que já tô aqui, que já tô aqui. Ok, cara. Eu achei dois perros aqui. Cuidado pra não cair em buracos. Eu não caí, quase que eu caí em buracos. Ai, ai, ai. Caí, caí, achei de monte, tá ligado. É, caí, caí, achei de monte. Cara, achei um baú. Achou? Olha aí, eu preciso ver. Tem trilha? Tem, tem. Tem uma aranha aqui. Espera aí. Tem uma aranha aqui. Um spawn. Tem um spawn aqui. Quê? Todo? Não, tem um spawn de aranha. Aranha venenosa. Opa! Não tá vendo a cinquinha. Espera aí, espera aí. Para, espera aí. Deixa eu pegar... Me dá tudo isso. Não. Ah. Não, cara, eu vou fazer isso. Me dá um pouco. Eu vou fazer a armadura, né? Já tá com metade da armadura. Não tô matando. O que você fez? Não, não, não. Agora eu pera. Não, agora eu já cheguei. Eu já sei. Não, não. Eu tô muito difícil, velho. Boa. Pera. Eu tô pegando o teu negócio pra fazer a armadura pra mim. Que tu já tá com a proteção do caramba. Eu não vou ajudar. Eu não tô mais. Toma, morreu pra flecha. Tá, mas eu não morri. Espera aí, eu vou tirar o que eu fiz dentro. Vai, que meia. Espera aí. Eu ia fazer uma armadura pra você ver o que eu tava falando. Ah, sei. Ah, porque eu tô pegando a ira? Sei lá, fazer fornalha. Faz fornalha. Então. Pô, velho. Ele nasceu de cima, matou esse esqueletinho aqui. Caramba. Matei. Matei ele com três dicas. Não, o cara lá foi um... Ah, eu vou fazer uma coisa só minha. Eu tô vendo. Mas quem sai o funil? O quê? Funil? É pra funil tirar certas... Ah, funil... Ah, funil é certas coisas que pode tentar. Cara, o funil é pra funil tirar coisa... Oh, faz o curso! Não, não faz o curso não. Faz o curso. Faz o curso. Eu ia falar pra te fazer o curso pra gente não trocar a roupa. Hum, que pior, né? Dá pra gente só dar roupa de couro. Hum. Então dá pra mudar a cor. Eu tô com isso. Ih, meu Deus. Pera. Ai, meu Deus. Espera aí. O que é isso aqui? O que é que tem velho aqui em cima? Ah, tá. O que é isso aqui? Não vou falar pra isso. Ah, eu faço a briga. Porque eu tenho muito mó grave. Eu acho que o balde do teleporte quebra. Só pra ti? Não sei o que é isso aqui. Tá tudo bem, ele dá nem um pouquinho. Tá longo, velho. Eu tô com uma armadura aqui com metade de armadura. E eu pelado ali. Morrendo. Morrendo pra todo mundo. Pegou a redstone, aquela do baú. Meu Deus. Não tá. Não, redstone. Não sei. Tá, tá, tá. Não, não. Não, não. Ah, pegou trilha. Quanto? Não, que trilha. Milha, tem mais lá pra fazer também. Tá falando isso aqui que eu tô pegando agora? Vai pegando aí. Eu já falo que eu tô pegando. Esse aqui, né? Que pegou. É, você entrou na minha frente e pegou. Tô, você derrubado. Ó, tá aí. Vou lá fazer lá embaixo. Vou fazer lá embaixo. Ó, a gente não vai morar aqui, né? Pô, dá pra gente viver aqui na armadura. E aí? Vamos fazer aqui, aí vai pegar todos os bichos. Não, assim. Eu tô aqui. Galera, a gente deu uma cagada aqui. O nosso mundo. Ó, galera. Um híbroninho aqui. Ele tá olhando pra mim. Não sei se ele vai me atacar. O cara tem uma ideia. Aranha, aranha, aranha venenosa. Aranha, aranha venenosa. Espão de aranha venenosa. Espão de aranha venenosa. Ele vai me atacar. 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 Cara, tem muita teia de aranha ali em volta. Não, deixa eu acusar aí. O que eu te dar? O que eu te dar? Ai, eu não acusar. Cara, não quebra. Por favor, cara. Vem pra esse pão aqui. Eu quebra já. Eu tô quebrando pão. Eu tô quebrando pão. Para, ele não me bate, por favor. Não bate no meu pão. Eu tô quebrando pão. Eu vou demorar 300 anos pra ele quebrar pão. Eu dei meu escudo. Eu dei meu escudo. Eu dei meu escudo. Eu dei meu escudo. Ai, caramba. Ele é porra. Eu tô com o meu tridente metade já. Não sei quanto tempo que ele vai aguentar. Meu Deus. Cara, eu acho que eu achei outro caminho pra chegar lá. Cara, eu acho que eu achei outro caminho pra chegar lá. Cara, eu achei outro caminho pra chegar lá. Cara, eu acho que eu achei outro caminho pra chegar lá. Tem cara de uma arena de bota. Tu gosta daqui? Não, eu só achei divisão entre todos os túneis. Todos os túneis. Tão tudo aqui. Achei o meio. E eu tô vendo tu. Sei que tu tá ali em cima. Beleza, galera. Lá em casa não tem. Lá em casa não tem. Ai, peraí que eu vou pegar mais trilho. Depois pra gente descer aqui. Desce pelos trilhos, né? Pior. Depois pra subir... Já sabe, né? Não, pra subir a gente sobe de carrinho, né? Faz carrinho. Faz dois carrinhos. Faz dois carrinhos. Dois. Ah, tá bom. Me dá o meu, por favor. Tá bem? Tá bom. Tá do porta aí, por favor. Cara, eu tô quebrando a água. Meu Deus! Eu tô com dois peques. Esse cara aí vai virar homem de ferro, velho, daqui a pouco. Eu tô falando. Eu sou um monte de ferro. Cara... Quando eu bato tosse, quer dizer que eu... Não vai acreditar se tem vida aqui. Eu achei... Não, não tem vida não. Era só lava. Eu pensei... Eu achei uns villagers aqui. Mas tudo bem. Enferme. Tá tudo de boa. A gente tá... Vamos morrer. Morre negada. Tem três aranhas venenosas atrás de mim. Ai, eu... Eu acabei morrendo. Tudo bem, galera. Tudo bem. Não tá pegando, deu de ontem. Galera, tamo firme. Tamo firme, né? Calma, tamo firme. Nós tamo firme, né? Tem que tamo firme. Não. Cara, a gente tá tão firme. Como a... Interlaçados. Cara, eu encontrei vida. Tem vida aqui embaixo da... Ah, eu ia fazer uma lava pro projeto. Que trilho é bugado? Que trilho que é bugado? Acho burro. Tudo bem, galera. Olha isso. Eu caí. Eu não acredito que eu fui tão burro. Esse galeiro é um bloco de ziva. E agora eu tô sem bloco e sem picareta. Ó, eu vou ter que ir aqui por baixo, cara. Depois pra subir eu quero ver. Tem uma ravina debaixo da mina. Cara, tem quantos erros aí? Muito. Explodiram eu. Cara, me explodiram. O crime me explodiu. Eu vou morrer. Tem uma área venenosa que eu vou morrer, vou morrer, vou morrer. Cara, eu tô com três de vida. Eu vou fazer um peitoral primeiro. Três de vida. Tem noção que é três de vida. Eu tô fazendo um peitoral pra ti. Tem noção que é três de vida? É, porque é só eu que tô me aventurando aqui. Ah, é, eu faço uns com... Ó, tem três ferros aqui onde eu tô. Cara, tem muito ferro. Já tá enjoando, né, de tanto ferro, né? É, o cara tá com dois peques. É verdade? Eu gastei tudo. Já só tô incluído. Não é mais pedra, agora é pedra. Cara, eu acho que foi uma boa ideia a gente ter mudado daquele mundo. Tá bugado. É verdade. Tu quer uma bota ou um pacete? Eu quero um pacete. Olha isso. Por que tem uma planta aqui? Achei onde tem o espalho de aranha. Tem uma aranha aqui, ela vai me matar. Tem um mosquito, tá legal? Tem um mosquito, não sei o que. Calma, tá tudo bem. Sinceramente. Me feio. Fala meu fim. Fala meu fim. Eu vou matar. Não, não. Não, eu vou ter que tirar ele. Mota ele. Morre. E se eu te falar que agora já é de manhã. Ficamos uma noite, menina, inteiramente. Tem três bruxas aqui. Não, tem duas. Não, não. Tem uma. Mata na porrada. Tá bom, eu vou matar ela e roubar a porção dela. Caralho, eu posso... Pior que bruxa é forte, né? Ai, ele tacou o negócio de... Lones. Eu te matei e ganhei... Eu ganhei uma coisa de lute. Olha que eu ganhei. A cústia. Eu sei que eu posso ser cústia. Eu vou passar a cústia, não é isso? É, na vida real, mas isso aqui é Minecraft. Obrigado, Disney. Eu vou passar a cústia, não é isso, né? Eu sabia. Mas bom. Galera, tá brincada aqui. Vamos ver como é que ficou a casa, né? Depois da esponjão. Quer dizer, depois da manifestação. É, nem foi esponjão. Eu não sei. Não sei. Eis. Eu não sei. Eu sei. um creeper, acabou de fugir, falou em creeper, cala a boca falou em creeper, sujou um creeper aqui falou em creeper, cara cai na ave, não morri de novo não, cara, não morri de novo eu estou com 41 trilhos e 3 velocidades e 3 velocidades eu estou rico, cara, olha, se liga nesse bagulho eu vou me teleportar pra ele posso? teleportador eu quero fazer um presente eu vou te dar uma coisa eu apequei tudo ah, não, tem aqui 3, 7, 7 ai acho que tu deve estar aqui em um lugar não, não não, não eu estou em um lugar eu vou te dar uma coisa Me dá pra comer 300 Ah tá, eu acho que você não pegou teu ferro Nossa, olha aqui ó Pega o teu ferro Olha aí Você não pegou Pegou de novo Pegou só seu ferro Tá voltando pra cima, cara Tem que sair de perto Você volta pra cima Mano, você não me deu Mano, tem que ficar longe Enquanto você vai pra cá tem que correr Deu aqui Não, eu vi esse problema Não foi isso Agora foi isso Cara, vem pra ver onde tá o sol Agora tá subindo Tá subindo só a base aqui Olha aqui, Dudu Vem aqui Vamos terminar o ferro Fui 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 Fui